Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é uma oficina de criação de personagens, uma OCP, sobre um tema específico, no caso, que é esse seguinte tema, é um tema apêndice do Filosofia Viva, para aprofundar a Filosofia Viva junto à OCP, porque ele não encaixa muito na Filosofia Viva, que é o Comunicar e Informar, ou como o conhecimento se estabelece. Foi o título que eu dei, que está provavelmente no título do vídeo, mas foi essa frase que eu li agora, que eu elaborei para falar um pouco sobre ela. A diferença de comunicação e a diferença de informação é uma coisa muito sutil, mas é muito importante. Primeiro, toda linguagem é informativa. Nenhuma linguagem é informativa e comunicativa. Ela é a soma da informação com a comunicação, só que ela tem a natureza, digamos, informativa. Ou seja, ela é preponderantemente ao ponto extremo informativo. O que é informar? Informar é você ter algo que ganha uma natureza, que ganha uma essência, que ganha uma identidade. Toda vez que você informa, você está descrevendo algo identitário, algo conceitual, algo que a linguagem consegue aprender. É uma apreensão cognitiva, material, conceitual. Eu já falei isso. E se torna, de fato, um conhecer. Toda informação é um conhecer. E todo o conhecimento advém de informação. Informar, colocar dentro de uma forma, colocar dentro de um círculo, colocar dentro de um revestimento, de uma roupa, identidade. Então, informar é aquilo que joga pacotinhos de, digamos, identidades, pacotinhos abstratos materializados. Por exemplo, o número 1. Você está informando o número 1. 1 mais 1 é 2. Você está informando que 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 é 2. É uma cognição de conhecimento, matemático, no caso, que 1 mais 1 é igual a 2. Você informou e materializou isso. O que é 1? O que é o mais 1? O mais? O que é o outro 1? E o que é o igual? E o que é o 2? São todos componentes internos dessa grande estrutura informativa, que é o conhecimento dividido em suas menores partes, que são também informados por outros tipos de conceitos, tipo o conceito 1, o conceito mais, o conceito igual, que são simbologia matemática. Se você pensar no alfabeto, é a mesma coisa. Se você pensar em pedra, é a mesma coisa. Se você pensar em pedra de calcário, pedra de, sei lá, pepita de ouro, que também é uma pedra. Você pode pensar em uma pedra de ziz... metálica, de ferro? Bom, aí eu não sei. É um ser metálico. Eu não sei quanto varas de pedra que tem. Tem pedras magnéticas? Magmáticas? Eu não sei do que é feito uma pedra, cara. Enfim, pedras. Informar uma pedra. Dar um nome, dar uma identidade, dar uma característica. Descrever uma característica, alocar a característica e deixar aquilo como uma espécie de conhecimento. Todo conhecimento é informativo e tudo aquilo que é informado se torna um conhecer. Se você dá o nome para o seu filho, você conhece o seu filho. Se você enxerga o seu filho, você está se informando através do reconhecimento. Se você não reconhece o seu filho, se você enxerga ele e não vê ele como o seu filho, digamos que você tenha abandonado ele por algum motivo e ele é um órfão e você não o conhece. Se você não tem a informação de que ele é o seu filho, você encontra ele 20 anos depois e ele não é o seu filho, é uma pessoa aleatória. Mas se você fizer um exame de DNA, ou se você adotar ele, ou se você for informada de que ele é o seu filho por algum parente, ele se torna o seu filho, mesmo ele já sendo antes. Então ele é uma dicotomia entre ser e não ser. Aquilo que pode ser e aquilo que ainda não é. Ou aquilo que ainda é e aquilo que pode vir a não ser mais. Que é perder a forma, perder a identidade. Comunicar é a parte não humana, não antropocêntrica da informação. É a parte que não depende do conhecimento. É a parte que se dá automaticamente, digamos. É a parte que a comunicação é espontânea, podemos dizer assim. E ela é constante, e ela não é controlável. Ela é incontrolável, talvez. A comunicação é você enxergar o outro, você estar interagindo com as coisas. Ela é sensorial, em grande parte. A comunicação, ela tem... Bom, se ela não é sensorial, ela é uma transferência. Por exemplo, você pode não sentir o seu sangue correndo dentro do seu corpo, mas ele está se comunicando nas veias. Não sei se a metáfora foi boa. Ou o sistema nervoso está transferindo ondas elétricas, estímulos elétricos, para o corpo inteiro. Está comunicando-se com o corpo inteiro, mas ele não está necessariamente informando, porque toda informação é um conhecimento e o corpo ele não conhece. O corpo ele é mecânico, natural, digamos. Então, tudo aquilo que se comunica, se comunica através de uma inércia, de uma coisa que não é controlável, de uma coisa natural. Mas a partir do momento que ele se torna um conhecimento, ele se torna uma comunicação informativa. É a partir do momento que você sabe que existem nervos, que existe uma corrente elétrica, que existe um pulso elétrico de lugar a outro, que existe a sensação, a sensibilidade. Tudo isso se torna informação. Tudo isso se torna conhecimento. Tudo isso se torna realidade. Tudo isso se torna episteme. Então, o comunicar é o básico do básico. Não tem nada a ver com os humanos. O informar é a cultura. É a cultura que, de maneira linguística, de maneira sensorial e sensitiva, conecta a comunicação com um revestimento, com um significado, com uma forma. E isso nasce a realidade, nasce o que a gente entende por autoconsciência, o que a gente entende por mundo, talvez. E toda linguagem é informativa, toda linguagem tem inúmeras estruturas de palavras, de apontamento, de significação, de utilização, de pragmaticidade, de metáfora, de mitologia, de crença, de alucinação, não sei, de inferir de maneira fantasiosa as coisas. Por exemplo, que um mais um é dois. Ou que Deus existe. Ou que existe a onipresença, que é onipotência, ou onisciência. Ou a palavra em si, o vazio. Ou a matéria. Ou... Tudo que você consegue pôr em palavras. E você aloca, informando aquilo como uma estrutura da expressão. É informativo. E é culturalmente informativo. E é culturalmente feito. Transferido. E isso é informação. Ela... Você vai qualificar a informação. Que nada mais é do que você dar pesos culturais de valores sobre a cultura. Tipo, eu acho que é mais saudável comer carne. Ou eu acho que é mais ético comer carne. Ou comer vegetal. Eu não sei. Ou ser vegano. É informações morais, no caso. É condutas comportamentais baseadas em informações morais. Informações comportamentais lastreadas pelos seus valores e pelo modo como você valora e significa o mundo. Você pode valorar o mundo e falar até coisas absurdas como, por exemplo, a pedofilia natural. Moralmente, no senso comum de gente, é absurdo. Isso aqui é grotesco. Entendeu? Não pode se falar esse tipo de coisa. Mas em outras culturas, em outras épocas, pessoas, sim, casavam com crianças. Então, lá era normativizado, normativizado, informado, e como um conhecimento, como um comportamento, como uma conduta, como uma cultura, o casamento com crianças. O casamento, hoje em dia, existe ainda. Mas, enfim. estupro também, o que acontece por tabela. Enfim, a posse, troca de mulher como mercadoria. Ou homem também, às vezes. E escravidão também. Enfim, divaguei um pouco. Mas, voltando, a informar, você pode, sim, julgar a informação, você vai ter uma crítica. É aí que nasce a crítica. A crítica, ela nasce exatamente na autoanálise e na análise das informações, do como as coisas estão estabelecidas. Do como as identidades, do como as essências, do como a materialidade da realidade se estabelece. Ou seja, do como a gente se comporta culturalmente uns com os outros. E com o meio também. Porque a gente tem uma ética interna, entre semelhantes à antropocêntrica, e uma ética externa com o meio ambiente. Que é uma ética de respeito ou uma ética de agressão, de utilização, de, enfim, arrogância, talvez, às vezes, com o meio. E domesticação também do meio para a utilização pragmática. Como, por exemplo, as plantas, que a gente domesticou, os animais que a gente domesticou, a gente mesmo que a gente domesticou. Tudo a gente domesticou, na verdade. Mas, enfim, isso aí é a diferenciação do comunicar por informar. Se eu te comuniquei alguma coisa, ela foi uma comunicação informativa. Ela foi uma informação. Se eu não te informei e a comunicação foi passiva e não ativa, digamos, você só recebeu um impulso. Eu posso, por exemplo, atirar nas suas costas. Sem te ver. Digamos que eu sou cego, tenho um revólver atirando nas suas costas. Você não me viu, eu não te vi. Eu me comuniquei com você, eu te matei, mas eu não informei você. Porque, primeiro, eu não sabia quem era o receptor e você não sabia quem era o emissor. Se você não sabe quem é o receptor e quem é o emissor, se você não consegue ter uma identidade de forma e informação dentro do receptor e dentro do emissor, não existe a comunicação informativa. Existe apenas a comunicação. Eu me comuniquei com você, atirei nas suas costas, eu não sabia que estava atirando você, porque eu sou cego, digamos nesse exemplo. Você não sabia que estava levando um tiro porque você não me viu e você morreu e eu não soube que você morreu. Aí, depois, vem alguém que me informa comunicando-se comigo e eu ouço e fala, você atirou em alguém. fui comunicado e informado através desse revestimento dentro do conceito vida e morte e dentro do conceito eu, dentro do conceito minha ação, que eu efetivei uma ação que matou alguém. Entendeu? Pegada? É bem isso. A realidade se torna esclarecida. Isso se torna um conhecimento. E eu conheci, a partir dessa relação com um outro que me informou, o mundo. E o mundo era você morto. Sem querer. Porque, tanto exemplo, eu sou cego e eu vou ser julgado. pelo ato. Entenderam a diferença entre comunicar e informar? É bem simples. Comunicação não é antropocêntrica. A comunicação é aleatória e espontânea. Informação é cultura. Informação é linguagem. Informação é realidade. Informação é conceito. Informação é tudo aquilo que, através da comunicação, se torna um conceito de conhecimento, um conceito de esclarecimento, um conceito de humanismo, de humanidade. E isso estabelece como as coisas. E as pessoas, obrigado por me ouvirem. E esse é um OCP paralelo à filosofia viva para ampliar um pouco o debate da linguagem e da sensação. E como isso se dá? Através dos sentidos ou através principalmente dos mecanismos culturais de significação do ambiente? que já são potenciais no ser orgânico primário que é o ser humano que já tem essa potência de significar o ambiente individualmente. Mas só informa a partir do momento que ele cria o conhecimento através da determinação do conhecimento. E é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem de novo. E acabou mesmo agora. Falou, pessoal. Tchau.